Fala galera, aqui é o Eidoito, seja bem-vindo ao canal. O videinho de hoje eu vou ensinar como fazer peça de andame, uma coisinha muito simples, muito fácil. Primeiramente você vai ter que colocar uma garga em cada canto, duas lá atrás, duas aqui e lá. Porque não é só usar ele de garga, que depois é só amontar um em cima do outro. Não, eu quero banda, eu quero banda. Aí ó, para agilizar o serviço aí, você já vai deixar tudo cortado, já corta as peças tudo, depois você só vai amontar. Coloquei de lá e vou colocar o de cá agora, bem certinho. Bem justinho. E agora é só colocar do meio aí e finalizá-lo. É isso aí ó, já foi finalizado aí ó, tá tudo ponteado. E agora só falta só soldar ó. Lembrando que é dois pontos, um em cima e um embaixo, para não quebrar né. Coloquei a travessa do meio, tudo certinho. Então é o seguinte, foi usado o gabarito. Se você tiver o gabarito, você faz esses negocinhos aqui, tudo certinho com um vergalhão ó. Os quatro cantos, certo? Caso se contrário você não tiver, eu vou passar as medidas aqui da peça que foi feita aqui. Só que de repente você pode fazer no tamanho que você quiser também, certo? E depois que você fizer uma peça, coloca os gabaritos nela e segue ela. É muito simples, muito rápido. Agora todas as peças se fecharam. Muitos meses depois. É o processo finalizado. Ficou tudo bonito, tudo certinho. Agora eu vou passar as medidas deles. Olha, eu coloquei as medidas aí, tudo no papel, para ficar mais fácil para vocês pegar ó. Vocês vão precisar de duas de 95 centímetros. Você vai precisar de duas de 1 metro e 35. Uma de 64. E aqui ó, as pontinhas aqui, você vai precisar de 15 centímetros. No caso você vai embutir 5 para dentro e soldar, deixando apenas 10. Então é isso aí ó. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa aquele like que vai estar me ajudando muito. E até no próximo. Fui!